Olha, Deus ilumine você, eu estou aqui à entrada do templo, aqui está a cruz, essa grande cruz que nós temos aqui, aqui dá para você ver melhor, uma grande cruz que temos aqui, a entrada do templo, e eu senti no coração agora de fazer uma oração em seu favor, por quê? Porque a Bíblia mostra que Jesus, ele levou sobre si, na cruz, a dor, a dor, as nossas dores e enfermidades, só que não apenas enfermidade, eu queria fazer a oração, mas toda dor, você que está passando por um momento de muita dor, dor na alma, dor de uma perda, a perda de um familiar, a perda da saúde, a perda de um casamento, a perda de um filho para as drogas, a dor da frustração, ele é poderoso para levar essa dor embora, então eu vou fazer agora uma oração, Espírito Santo, meu Deus, aqui, junto a essa cruz, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar todas as pessoas que estão vivendo o pior momento da sua vida, aqueles que estão vivendo um momento duro, difícil, passando por uma dor enorme no seu íntimo, na sua alma, assim como o Senhor levou as nossas dores, e todo aquele que assume a fé, tem a oportunidade de se livrar das suas dores, Deus, meu Deus, alcance essa pessoa, onde ela estiver, e tira as suas dores, cura, sara, as suas feridas, é o que eu te peço, meu Deus, em o nome de Jesus, receba e agora, um livramento, receba e agora, o remédio dos céus, sobre a sua ferida, sobre a sua dor, esse remédio que vem dos céus, que o Espírito Santo, ele traz, que é o alívio, trazendo paz, para você, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, confie, Deus é grande, e ele te visita aí agora, vai dar tudo certo, por mais que pareça que não, mas vai dar certo, isso tudo aí, vai ser um testemunho, tá, muita luz a todos, Obrigado.